Gente, olha só, mais um checão de 500 reais saindo. Agora vai para o senhor Valdivino, que veio do acampamento Margarida, lá em Sobradinho. Sim. E aí, agora conta para todo mundo, esse é o momento especial em que o senhor ganha um prêmio aqui do Capital de Prêmios. Sim, sempre comprei, sempre comprei, sempre acreditei e agora fui contemplado. Quinhentão? Quinhentão no bolso. Vai fazer o que com esse quinhentão? Ah, eu vou dar um pouco para o meu filho, que veio me trazer aqui hoje, o Wallace, e no restante eu vou pagar umas contas. Vai ficar tudo em ordem agora? Vai ficar tudo em ordem, com certeza. Oh, maravilha. Estava assistindo domingo? Não estava, eu vi o resultado da noite, do aplicativo. E aí, moção? Ah, foi demais, muito bom. Comemorou muito? Muito, muito, muito. Nem dorme a noite. Comemorar junto? Com certeza. Vamos dar um grito aí, vai? Uou! Vem com a gente! Capital de Prêmios há sete anos, realizando sonhos.